Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o Bruno. Hoje eu vou mostrar para vocês 4 dicas ou 4 motivos para falar a verdade do porquê você trader deve investir, investir sim seu tempo e também os seus trades no mercado de Forex. Muito bem, você deve se perguntar, ah, mas por que você está falando de Forex se a gente tem aqui a BMF, se a gente tem a Bovespa com tantos ativos para operar? Depois de tanto tempo que eu operei no mercado, tanto day trade e também como swing trade, eu enxergo o Forex hoje com as facilidades tecnológicas que nós temos hoje muito mais barato do que a nossa BMF, principalmente para quem é day trader e também para quem é swing trader, os preços são muito parecidos e o Forex acaba ganhando também nas comissões, dependendo do lógico da sua corretora. Então o primeiro ponto que eu vou falar para vocês que é positivo para o Forex é justamente o preço preço. E o que esse preço dá para o trader iniciante? Esse canal aqui sempre foi voltado para o trader iniciante. Ele dá mais tempo de aprendizado. Então se você tem um custo menor para operar e um custo menor por variação de PIB, como é os pontos, digamos assim, se compararmos com o mini índice, por exemplo, e com o mini dólar aqui do Brasil, nós temos um custo menor. Ali um centavo por PIB ou um centavo por variação te deixa, te faz operar de repente gráficos diários, que é o que tem acontecido comigo no Forex. Se no mini índice, por exemplo, eu estou ligado ali no 3 minutos, no 144 ticks, no 15 minutos, no Forex eu estou ligado no diário. Então o ponto 1 é o custo. Muito bem, esse é o nosso segundo motivo e ele é o portfólio. No Forex nós temos diversos de pares de moedas, enquanto aqui no mercado brasileiro nós até temos bastante ações, até temos ali uma quantidade razoável de derivativos, mas nem todos têm a liquidez que o Forex e seus pares apresentam. Então você não vai buscar o seu trade, eu diria. O trade busca você no Forex, porque você tem diversas opções e ali dentre essas opções vai ter ali o seu setup certinho dentro do seu risco retorno. Então o Forex, na minha opinião, na minha experiência, ele me deu muito mais calma e muito mais portfólio para que eu não tenha que perseguir ali no índice ou somente no dólar, ou somente na Petro, ou somente na Vale, aquele setup, aquela maneira minha de operar. Então eu não tive que ter ali uma evolução muito grande no quesito setup. Eu pude continuar com um único setup, que ali por semana, como eu vou mostrar para vocês, 1 a 2, de repente a 3, swing 3, a old day 3 mais longos, eles apareciam, porque o portfólio é maior. Então o ponto número 2, a vantagem número 2 do Forex é simplesmente o fato de nós nós temos vários ativos e todos eles apresentarem uma liquidez decente. Lógico que o Euro USD tem muito mais liquidez que um par menor, um franco suíço com ien, por exemplo. Mas, mesmo assim, o que menos tem liquidez é uma liquidez maior do que nós temos em média aqui no mercado brasileiro. Então o ponto 2 é o portfólio. Mais opções, você fica mais tranquilo para operar e encontrar o seu setup e esperar que ele venha pacientemente. Muito bem, nós chegamos na parte 3. E a parte 3 é justamente o horário. O Forex funciona 24 horas por dia, de segunda a sexta. Então te dá muito mais flexibilidade para você que trabalha, principalmente eu que agora estou trabalhando também. Então eu sei que eu não posso ficar ali nos horários legais do dia, das 8 às 5, das 8 às 3, ligado intensamente no mercado. O Forex te dá a opção de acompanhar o mercado ou estudar o mercado pós-trabalho CLT, por exemplo, como também te dá a opção de sair ou entrar pós ou antes do trabalho começar aqui no Brasil, por exemplo. Então 24 horas é um mercado que dá mais flexibilidade, tanto para estudo como para operacional. E eu já vou pular direto para a quarta, o quarto ponto que eu acho que é um dos mais importantes, que é a comunidade do Forex. Ela é muito maior do que o mercado brasileiro, simplesmente porque ela é mundial. Então Forex Exchange significa transação ou negociação internacional. Então a gente está mexendo com algo globalizado. É ponto positivo e negativo ao mesmo tempo? É, porque tem muita gente envolvida, tem muita gente querendo tirar vantagem, muita gente que vende uma coisa, vende uma ideia e na verdade entrega a outra. Isso tudo se vocês procurarem no YouTube vai ter diversas pessoas, inclusive o Cerbasi esses tempos atrás aí fez um vídeo dizendo que não confia no mercado Forex de maneira geral. É verdade? Pode ser que sim. Eu estou com a Valutrades faz um tempo, não é patrocinado esse vídeo, pode ficar tranquilo. E eu nunca tive problema, a minha agente autônoma de investimento lá, a minha assessora, ela é brasileira, Penélope, então eu nunca tive problema nenhum, sempre troquei ideia com ela via Skype. E até hoje eu mantei a minha continha lá, aprendendo cada vez mais. Por isso até que eu estou fazendo esse vídeo. Mas o quarto ponto e mais importante, acho na minha opinião, é essa comunidade que eu falei para vocês. Você pode entrar no TradingView, a norte-americana ou no próprio brasileiro. Você pode entrar na comunidade de MetaTrader, você pode encontrar diversos traders no YouTube. Está certo que são gringos a maioria, mas todos eles vão falar a mesma língua. Ou seja, o cara que acordou na Ásia vai analisar o mesmo papel, o mesmo par de moedas que você está analisando aqui no Brasil. Então você tem muito mais gurus, muito mais conteúdo para aprimorar o seu próprio. Então o quarto ponto do Forex é simplesmente o fato de que você tem mais pessoas ali para estar tirando ideias, para estar de repente copiando e melhorando, para estar tirando dúvidas. Então o Forex, a comunidade de Forex é muito maior do que a comunidade Bovespa ou BMF aqui do Brasil. Então esses quatro pontos eu falo para vocês que são vantajosos para o Forex. As desvantagens eu não vou colocar aqui, fica para um outro vídeo. Se vocês quiserem que eu coloque alguma desvantagem do Forex, deixe um comentário aqui ou respondo particularmente ou faço um novo vídeo. Beleza galera? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.